A galera criticar as atitudes ou o que ele falou é uma coisa, a galera partir pra falta de respeito e pra total outras paradas aí, sabe, absurdas com ele, aí eu já acho que passaram dos limites, passaram do ponto com certeza. De novo, eu não concordo com isso, a galera tá errada em ficar metendo esses loucos, e você criticar é uma coisa, você falar pra pessoa, enfim, eu não quero nem comentar porque a galera passou muito do limite. Eu de fato não ia fazer outro vídeo a respeito desse assunto, em específico do Cartunizando, até porque todo mundo que está por dentro desse assunto sabe muito bem das coisas que o Cartunizando falou, e consequentemente das consequências que ele está tendo que lhe dar nesse exato momento. Eu vou te falar cara, faz tempo, faz tempo que eu não vejo um youtuber ser tão comentado aqui na internet, de uma forma tão negativa, tá ligado? Ele meio que foi comparado a youtubers que cometeram literalmente crimes, e por isso eles acabaram sendo cancelados e perderam muitos inscritos. E isso está acontecendo com o Cartunizando, mesmo ele não ter cometido crime nenhum. Mas isso aqui, gente, eu acho que não importa se você tenha cometido algo criminoso ou não, porque você tem que assumir as consequências das suas falas. E o Cartunizando, ele foi um cara muito responsável, principalmente porque ele decretou guerra contra todos os youtubers brasileiros, mano. Ele fechou todas as possibilidades dele ter uma parceria, e de youtubers gigantes recomendar o seu trabalho, e com isso o seu canal iria crescer ainda mais. Mas isso daí foi totalmente jogado no livro. Eu fico incrédulo com a capacidade dessas pessoas em destruir tudo aquilo que eles levaram anos pra construir, mano. E eu acho que o pior erro dele foi ter aberto essa live. Literalmente, foi a pior live que ele já fez na sua vida. Porque não só dele estar criticando os canais de react, beleza, mano. Ele tem uma opinião sobre um conteúdo específico. E é muito normal as pessoas gostarem de um conteúdo e outras não. Tem pessoas que gostam de um canal de react, tem pessoas que não gostam, isso é uma ideia normal. Mas não só dessa prepotência e arrogância quando ele tava falando a respeito dos canais de react, como também dele generalizar todo o conteúdo BR quando ele foi lá na aba de vídeos em altas e por lá ele já definiu que todo o conteúdo BR é um lixo, uma bosta, não presta. Agora, se for um canal gringo que está fazendo exatamente a mesma coisa que um BR, esse daí é um canal de excelência. Esse daí é o melhor canal do mundo. Mano, é tipo uma versão inferior, tá ligado, do YouTube americano. O YouTube BR, é isso que vocês têm que lidar todo dia, cara. É isso que vocês têm que lidar todo dia. Sério, vocês têm que ver esse monte de merda. Bom, é assim que se faz um canal de reação. É assim que se faz. Eu cortes, cortes aqui ou ali. Ele tá adicionando agora. É assim que se faz, cara. Enfim, é um cara que literalmente ele nasceu num país errado, né. Definitivamente ele odeia os brasileiros. O moleque tem tanta vergonha do Brasil, velho. Que ele não quer nem falar de onde ele veio, de onde ele nasceu. E tá fazendo força pra perder o seu sotaque no destino. Porém, ainda nessa semana, quando as pessoas estavam comentando sobre esse caso do Magic, surgiu uma polêmica ainda mais pesada envolvendo o seu nome. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha diversos comentários que estavam fazendo memes com ele, zoando a situação e tal. O que eu até acho normal. É consequências das atitudes dele aqui na internet, tá ligado? Não tem como você mudar isso. Isso aí é fato. Agora, tem um grupo de pessoas que a gente não pode achar que isso é normal, gente. Você fazer memes, zoar, falar da situação do Magic é uma coisa. Agora, você literalmente falar pro cara tirar sua própria vida, aí eu tenho certeza que essas falas são bem, mas bem problemáticas mesmo. Eu acabei vendo diversos tweets falando literalmente pro Magic fazer isso. E ainda nem essas falas ser bem problemáticas, é um negócio que, infelizmente, podia até acontecer, velho. Eu acho que a grande maioria das pessoas devem estar sabendo disso também, que algumas conversas do Magic com a sua amiga acabou sendo postada por ela na internet. E as pessoas já começaram a deduzir que toda a culpa são nossas, são das pessoas que estavam comentando sobre o caso dele. E, mano, não tem como você colocar a culpa na gente, que a gente não tem nada a ver. Isso aqui é consequência das atitudes dele. Quando você se torna uma pessoa pública, é normal, é muito normal, o pessoal comentar de você bom ou ruim, elogiar seu trabalho ou não. E principalmente no caso do Match, mano, porque um cara que chega aqui e fala que todo mundo que produz conteúdo no Brasil não presta, é podre, tem o conteúdo ruim, vocês acham que essas pessoas vão ficar caladas? Não, mano, é óbvio que elas não vão ficar caladas. É um negócio que vai ser comentado, o pessoal vai comentar, e dependendo da situação, vai ter mais pessoas ainda pra comentar a respeito daquilo. Quando ele falou dos canais de hacks, a gente já tava achando muito errado. Principalmente dessa hipocrisia dele, que a gente sabe que ele criticou um conteúdo, que lá atrás, alguns youtubers, quando reagiu, ele não teve a mesma opinião. Pois o cara, além de criticar um conteúdo específico, literalmente critica todos os outros conteúdos brasileiros. E só fala que todos eles são cópias de canais gringos. Aí o cartunizando faz literalmente a mesma coisa. Pega o canal gringo, copia, coloca no translator e traduz pro Brasil e acabou. Fiz até um clipe do Celtic que eu achei bem engraçado, quando ele tava jogando um game lá, que ele meio que dá uma alfinetada ali no cartunizando. Isso é um cemitério de animais? Ou, se eu fosse o cartunizando, Pet Cemetery? Diante de todas as polêmicas que o Matt se envolveu, o mental dele acabou ficando um pouco fragilizado. E o Corey, que é um dos youtubers aqui da plataforma, que produz um conteúdo muito interessante, que inclusive foi um dos caras que o Matt acabou ignorando enquanto ele estava em live, e o Corey acabou até mandando mensagem pra ele, falando que gosta do trabalho dele, que acompanha, porque não tava entendendo muito bem aquelas falas dele. Mesmo assim, o Corey resolveu entrar em contato com a família do Matt pra saber sobre a sua situação de saúde. Oi gente, tô aqui pra atualizar vocês da situação do Matt do Cartunizando, ainda mais se eu consegui conversar com o pai dele recentemente. Porque teve uma amiga dele que soltou algumas falas dele, que eles conversaram no privado, e foi uma conversa bem complicada, e foi uma conversa realmente que ele tava tentando fazer alguma coisa de ruim contra ele mesmo. Eu fui atrás, eu chequei, tanto que eu consegui chegar até o pai dele pra conversar, e realmente isso aconteceu. Ele tá conversando, ele tá com o pai dele, sabe, cuidando, tratando, vendo o que pode ser feito, e também ele tá muito chateado, com certeza, com toda a situação, porque o canal era o sonho dele, aquela coisa toda. De novo, a galera criticar as atitudes ou o que ele falou é uma coisa, a galera partir pra falta de respeito e pra total outras paradas aí, sabe, absurdas com ele, aí eu já acho que passaram dos limites, passaram do ponto com certeza. De novo, eu não concordo com isso, a galera tá errada em ficar metendo esses loucos, e você criticar é uma coisa, você falar pra pessoa, enfim. Eu não quero nem comentar porque a galera passou muito do limite. Então, ou eu conversei com o pai do Matt, conversei com ele, ele falou que tá bem, tá melhorando, ele tá, já sabe, tentando voltar a comer um pouco, tentando se recuperar, mas ainda não é um negócio que ele vai voltar amanhã, ou que ele vai conversar amanhã, ou depois de amanhã, não sei quanto tempo que vai demorar, cada pessoa, cada pessoa. Eu tô aqui pra tentar ajudar, ver o que eu posso fazer. Eu falei, eu abro espaço no meu canal pra gente conversar, pra gente polir de vez essa situação, passar por isso de vez e acabar com isso, pra galera não ficar criando teoria, ou ficar falando um monte de coisa. De novo, ele tá bem, ele tá com o pai dele, ele tá medicado, e as pessoas que estão preocupadas podem ficar tranquilas, e continuem desejando coisas boas, pra que ele veja e entenda essa situação, e a gente passe por isso de uma vez por todas, né? Eu falo, a gente é todo mundo envolvido nessa história, né? E, enfim, o pai dele me pediu desculpas por conta do que ele falou pra mim na live, e também pediu desculpas, né, em nome dele, pra todo mundo. Eu acho que a situação tende agora a se resolver. Obrigado a quem viu, e qualquer outra coisa, eu venho aqui e falo com vocês. Olha, gente, é uma situação muito complicada. Eu sei que as pessoas, elas vão ficar aí muito possessas, muitas delas exageram muito nas críticas, isso daí é meio óbvio, né? Ficou bem claro aí no caso do Matt. Porque é uma coisa você fazer meme, zoar, a outra é você literalmente falar pro cara tirar sua própria vida. Eu não sei se ele chegou a ler esses comentários, e por isso que ele acabou decidindo mandar essas mensagens pra essa sua amiga, bem problemáticas, inclusive. Mas a gente pede aqui que ele se responsabilize pelas suas atitudes, pelas suas falas na internet, e claro que procure ajuda médica, né? Eu tava até vendo o vídeo do Gularte a respeito desse caso, e ele chegou a dizer que algumas pessoas estavam criticando ele por falar sobre esse assunto. Mas eu vou falar pra vocês, gente, como que ele não vai falar se ele é um canal de comentário, um canal que comenta situações de algumas pessoas, de alguns youtubers? A mesma coisa é eu, é o Ramses, é o Sérgio Faor, e outros criadores de conteúdo, que trazem esse tipo de conteúdo, mano. Então não tem como a gente não falar disso. Você não quer que a gente fale? É só os caras não fazerem merda, não fazerem nada de errado. Porque o nosso conteúdo em específico, é falar sobre algumas coisas problemáticas que alguns criadores de conteúdo fazem, ou até quando não são criadores de conteúdo, a gente também comenta aqui como é o caso da MC Pipoquinha, outras pessoas que aparecem por aí na internet. É muito normal, então não dá pra vocês virem aqui criticar a gente, falar que a gente não pode falar do nome dele. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, onde novamente eu reforcei algumas coisas que o Matt e ele acabou fazendo uns dias atrás, e trouxe essa atualização bem complicada envolvendo a sua pessoa. Então eu peço que vocês aí não vão atacar o cara falando essas palavras aí, que vocês sabem quais. No máximo, mano, fazer zoação, fazer memes, eu acho que não tem nada de errado, tá ligado? Principalmente quando você faz essas paradas com respeito. Esses memes aí que tem dele falando inglês com português, eu acho que isso daí é até engraçado, tá ligado? Agora, os caras literalmente falando pro cara tirar a sua vida, aí não, aí já é muito errado. Com certeza vocês não devem fazer ou falar isso de maneira nenhuma. Bom, esse foi o vídeo de hoje, agradeço a todos que ficarem aqui. Lembrando que o canal tá muito perto de atingir a marca dos 200 mil inscritos, então, se você é novo aqui e gostou do meu canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Abraço, falou.